Este capítulo é um compêndio das conquistas de Israel. Primeiro, as suas conquistas sob Moisés, do outro lado do Jordão. Segundo lugar, suas conquistas sob o comando de Josué, deste lado do Jordão. As regiões que subjugaram, os reis que eles derrotaram, 31 ao todo. E isso é referido aqui como um prefácio da história da distribuição da terra de Canaã, para reunir tudo o que deveria ser distribuído. Deus havia feito uma promessa a Israel antes de cruzar o Jordão. E a promessa foi, ele entregará os seus reis nas suas mãos, e você destruirá o nome deles debaixo do céu. Ninguém enfrentará até que você os destrua. Deuteronômio 7, 24. Aqui estão 31 sinais da fidelidade de Deus, versos 7 a 24. Josué derrotou 31 reis no lado ocidental do Jordão. Josué manteve os nomes de todos aqueles que haviam sido derrotados. Eles poderiam usar essa lista como um meio de garantir que o que Deus prometera havia sido cumprido. 31 reis representaram uma evidência indiscutível de sua fé. Amigo, amiga, eu tenho uma sugestão para você. Prepare uma lista de 31 bênçãos que você recebeu de Deus em toda a sua vida. E sempre que se sentir desanimado, triste, preocupado, leia essa lista. E verá que a sua fé será fortalecida. As lembranças das bênçãos de Deus podem solidificar a nossa confiança nele. Que Deus, o Deus que sempre abençoa, esteja com você no dia de hoje. Que Deus, o Deus que sempre abençoa, esteja com você no dia de hoje.